Por estes dias, Lisboa tem um bairro novo e flutuante. À Porta do Tejo está um dos maiores porta-aviões do mundo. Com uma população de 4.700 homens e mulheres, esteve os últimos três meses no Mar Arábi com a emissão de apoio às tropas da Coligação Ocidental no Afeganistão. Já em viagem de regresso a casa, fez aqui a última paragem. A pista foi o primeiro destino desta visita. Impressiona pela dimensão. 330 metros de comprimento e 75 de largura parecem grandes para uma embarcação e, ao mesmo tempo, pequenos para quatro pistas de aterragem e quatro rampas de descolagem. Todas podem funcionar em simultâneo. Agora servem de estacionamento a quase todos os 61 aviões da frota aérea. Nesta missão não houve baixas, mas é aqui que se passam os episódios mais complicados. Eu acho que viremos de estacionamento à noite para um pétalo de pétalo. O pétalo não é sempre tão bonito e forte. No meio do norte do Reino, às vezes pode mover um pouco. Depois de uma longa missão, os caras virem e o descanso é uma das coisas mais difíceis que fazemos durante a missão. Com o porta-aviões ancorado, ninguém ao leme. Na cabine de comando, a atenção volta-se quase exclusivamente para os radares. O Eisenhower navega desde 1977. É movido a energia nuclear. Tem dois reatores capazes de levar as 95 mil toneladas de peso a uma velocidade máxima equivalente a 55 quilómetros por hora. Mesmo por baixo da pista, fica o hangar. Tem praticamente o mesmo comprimento. É um espaço multiusos, tanto é garagem e oficina para aviões, como armazém, sala de espetáculos ou salão para banquetes. Neste caso, para uma recepção a convidados portugueses. É o piso zero de 19. Para cima, oito andares. Para baixo, dez. E é para baixo que a tripulação faz vida para além dos aviões. Há camarotes, cantinas, hospital, um quartel de bombeiros, vários ginásios, uma capela e até um museu. Um pequeno tributo ao antigo presidente norte-americano que deu nome a este porta-aviões. No Eisenhower, a segurança é apertada, só se entra por convite. Mas mesmo ao longe, pode ser apreciado. Vai deixar Lisboa no sábado. Chega aos Estados Unidos nos últimos dias de julho. O porta-aviões norte-americano Dwight D. Eisenhower chegou ontem a Lisboa, depois de três meses em missão no Mar Arábico, em apoio às tropas da coligação. Com uma tripulação de 4.700 marinheiros voluntários e uma pista de 322 metros de comprimento, o navio de guerra possui dois reatores nucleares e uma autêntica frota no seu interior. Este porta-aviões demorou sete anos a construir e é uma poderosa máquina de guerra. O Eisenhower permite a aterragem e descolagem simultânea de aviões durante as missões, que podem durar de uma a sete horas, com as mais longas a incluir em vários reabastecimentos no ar. Quando está em missão, o porta-aviões chega a passar meses seguidos no mar. Por isso, alberga no seu interior uma autêntica cidade aquática, com hospital, bombeiros, jornal, capelas, ginásios ou cinema. O navio de guerra possui 19 andares e, tal como outros da Armada Norte-Americana, utiliza a energia nuclear como sistema de propulsão e produção de eletricidade. Depois das missões no Afeganistão, Lisboa é a última paragem dos marinheiros norte-americanos. Antes do ansiado regresso à casa, cerca de 100 elementos da tripulação aproveitam a estadia para fazer voluntariado em instituições de solidariedade portuguesas. O porta-aviões deixa amanhã a capital portuguesa e tem chegada prevista aos Estados Unidos para o fim de julho. Apesar de não conhecerem a palavra saudade, os marinheiros do Eisenhower sonham apenas com o desembarque no seu país, onde poderão rever a família e os amigos antes de novo destacamento. Obrigado. 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 Obrigado.